E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Recentemente eu fiz uma tag aqui no canal que eu adorei e hoje a gente vai fazer uma tag de novo, que é uma tag que me pediram pra fazer nos comentários do outro vídeo, que é a tag Exposed. Essa tag, ela foi feita pela Karine, do Kabuki TV, e eu vou deixar o link do vídeo da tag original aqui na descrição pra vocês e também no card aqui em cima. Antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve no canal, deixa o seu like aqui nesse vídeo, aproveita, ativa o sininho de notificação já de uma vez, que assim você recebe sempre as notificações das minhas postagens aqui no YouTube. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês, e bora pro vídeo! Bom, vamos lá para a tag do Exposed, eu espero que eu consiga responder bem essa tag. Número 1, um lançamento que você não tem vontade de ler. Eu não tenho esse livro aqui em casa, né, então eu vou colocar na tela pra vocês, que é o livro A Prometida de que era casa. Eu vou confessar pra vocês que eu sou apaixonada pela trilogia A Seleção, mas eu comecei a ler, tá aqui em cima inclusive, eu comecei a ler A Herdeira, eu vou ler pra vocês, tá? Vou fazer um vídeo sobre A Herdeira, sobre essa outra trilogia contando sobre a filha da América, eu vou fazer esse vídeo aqui pra vocês. Mas eu comecei a ler e eu fiquei um pouco nervosa com o livro. Então eu não sei o que esperar desses próximos livros da Que Era Cá, sabe? Eu sei que é uma outra história, mas eu tenho um pouco de receio. Hoje, no momento, esse seria o meu livro, mas com certeza isso pode mudar, com certeza eu posso acabar lendo A Prometida e mudar a minha mentalidade sobre esse livro, né? 2. Um livro que você comprou pela capa e se arrependeu de ter lido. Foi esse daqui, Uma Dobra no Tempo. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, sobre esse livro, eu falando tudo o que achei e, inclusive, uma breve comparação com o filme, porque quem não sabe, tem o filme da Disney, Uma Dobra no Tempo. Então eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês darem uma olhada nesse vídeo. Porém, assim, eu não comprei só pela capa. A capa foi um dos motivos, mas eu sabia que o filme da Disney tinha sido lançado, Uma Dobra no Tempo, e eu queria muito assistir o filme. Só que eu sempre sou daquelas que quer ler o livro primeiro, sabe? Às vezes eu nem assisto o filme, eu fico, tipo assim, meses sem assistir o filme, até conseguir ler o livro pra depois assistir o filme, porque pra mim o livro sempre é melhor. Então, Uma Dobra no Tempo foi um livro que eu comprei e eu achei a capa maravilhosa, eu achei, nossa, linda. Ah, fala sério, é bonita, assim. E aí, gente, vocês não sabem o pior, eu comprei todos os outros livros da saga. Não gostei, não faz meu estilo, pra mim não tem pé nem cabeça, pra mim a autora tentou criar uma narrativa, mas ela não tem nexo, não tem porquês, então, não. 3. Um livro que não valeu toda a hype. Nossa, bem exposed, né, essa tag. Eu tenho que falar, nesse número 3, de Cidade de Papel de John Green. E assim, sinceramente, eu li o livro antes de assistir o filme. E o livro, eu já comecei assim, nossa, que livro legal e tal. Aí foi chegando no final e eu fui, tipo... Ah, é isso? Tipo, não achei nada demais, sabe, o livro. Não curti muito, acho que não valeu a hype, tipo, nossa, Cidade de Papel. Cidade de Papel, uou, Cidade de Papel. Pra mim não valeu a hype, sabe, realmente. 4. Um livro que você leu logo que saiu, mas o bonito flopou. Gente, ele é lindo, inclusive, olha que raiva. Nesse número 4, eu vou falar do Lar da Senhorita Pelegrino para Crianças Peculiares. Gente, eu peguei... ele tem uma capa, tá, é que eu comprei esse daqui de capa dura, mas ele tinha uma... eu esqueci o nome disso. Mas é tipo uma capa aqui que mostra aquela capa original, zona do livro que é normal, né. Eu comprei esse livro, assim, com uma expectativa, cara, porque ele tinha acabado de lançar. Então eu falei, mano, a história, a ideia do livro é bem legal, sabe. Esse negócio de um lar com crianças especiais, que tem basicamente poderes. Enfim, são bem diferentes e tal. Tem uma ideia muito boa. Mas pra mim, o livro, tipo assim, não teve... Foi mais ou menos igual uma dobra no tempo, só que um pouco melhor. Porque ainda tem... ainda tinha um pouco de nexo. Infelizmente... eu que... aliás, eu fico muito triste nesse livro, porque eu queria muito ter gostado. Muito. E ainda tem os outros livros, né. Só que, tipo assim, não foi. Um autor que você não aguenta mais ler. Hoje em dia, na realidade, não tem nenhum. Porque, assim, tem vários autores, assim, mas eu posso dizer que pode ser John Green. Sei lá, eu já comecei a ler alguns livros dele. Não li os outros inteiros, então, tipo assim, eu não... acho que não curto muito a escrita dele. Ainda não li o livro A Culpa das Estrelas. Quero muito ler pra conhecer. Mas, assim, não é um autor que, assim, uou, John Green. Mas comenta aqui quais livros dele você acha que eu posso me apaixonar. Deixa aqui nos comentários. 6. Um livro que todo mundo amou e você não. Eu vou falar do livro Desventuras em Série, tá. Eu li só o primeiro. Eu sei que o primeiro, ele é... a saga é um pouco mais infantil, na verdade, né. E os primeiros são mais infantis e até chegar mais nos últimos. É uma saga que eu quero muito terminar de ler. Eu não gostei muito do primeiro. Achei ele, tipo, bem infantil mesmo. Não sei se eu vou gostar também hoje em dia, né. Porque eu acho que pra uma criança deve ser bem legal ler esses livros. Mas eu não curti muito. Eu sei que muita gente gosta. E pasmem, gente. Eu não curti os livros, mas eu curti muito a série que fizeram recentemente na Netflix. Com o Neil Patrick Harry. Eu amo aquele cara. E eu amei os personagens que eles fizeram lá. Os atores que eles escolheram na série da Netflix. Assistia inteira, sou apaixonada por aquela série. Mas não curti muito os livros. Tipo assim, o livro, né, que eu só li esse. Sete. Um livro que você já queria ter tirado da estante e que só não fez por preguiça. Vários, na realidade. Mentira. Esse daqui, Harry Potter e a criança amaldiçoada. Assim, na verdade, eu já tirei ele dos meus livros, assim, queridinhos. Ele já não faz parte mais dos meus livros queridos. Mas sabe aquela sensação de, tipo, não é nem preguiça. É, tipo, eu quero ter a história completa de Harry Potter. Mas no sentido história... Como é que fala? Não a história em si, mas história fora da história. Tipo assim, livros que foram publicados de Harry Potter. Ainda quero ter os roteiros dos Animais Fantásticos e outros livros. Então, meio que esse livro aqui faz parte da história de Harry Potter do mundo real, entendeu? Então eu não tirei ele por conta disso, mas... 8. Um livro que você ainda não leu por preguiça. Gente, eu tenho o livro perfeito pra esse número da tag. É Laranja Mecânica. Inclusive, essa edição é maravilhosa. Ela é muito pesada. Nem sei o que faz ela ser tão pesada assim. Acho que é as páginas que são meio diferentes, assim. Cara, eu simplesmente não consigo ler esse livro, gente. Pra quem não sabe, Laranja Mecânica, eles meio que tem um dialeto próprio, né? Que é... eles até tem um dicionário no final do livro, onde eles explicam várias palavras que eles usam. Então, meio que você tem que ir se acostumando com esse jeito de escrita. Entendendo o significado das palavras. E você meio que entra nesse universo paralelo, assim. Então, tipo assim, eu ainda não parei, sentei e falei assim, não, eu vou ler esse livro. Que exige, esse livro exige um pouco mais de atenção. Então, ainda não parei pra ler, mas eu quero muito mais, assim, preguiça. 9. Uma série de livros que você queria não ter começado a ler. Uma dobra no tempo, gente. Sabe por quê? Eu comprei a saga inteira de livros. Tem cinco, eu acho. Eu li os três primeiros. Olha, eu consegui ler os três primeiros ainda, né? Eu achei que melhorava, conforme passava, mas não melhorou. E aí eu não li o resto. Só que eu sou uma pessoa, assim, eu preciso terminar por questão de honra, sabe? Só que eu não quero terminar. E aí eu fico nesse impasse. Putz, tem uma saga ali que eu ainda não terminei de ler, mas também não quero ler ela. 10. Uma leitura que você gostaria de cancelar. Bom, eu levei essa ideia de cancelar para outro lado. Que não seria, tipo assim, cancelar o livro. Mas eu queria cancelar um pouco da história. Eu não estou com o livro aqui, mas é o livro 1808. Por quê? Porque tem muitas coisas que a gente fica muito... Nada a ver com a história do Brasil, né, gente? Eu queria cancelar várias coisas que aconteceram, inclusive. Que eu não concordo. Que eu, enfim... Acho que poderia ter sido muito diferente na história do Brasil. Então eu levei mais para esse lado de cancelar essa parte de história, sabe? O livro é muito bom em si. Falei muito dele aqui num vídeo do canal que eu vou deixar no card aqui em cima para vocês. A leitura é muito gostosa. Eu gostei muito de saber mais sobre a história do Brasil. Mas eu gostaria de cancelar alguns fatos que aconteceram, enfim. Então eu levei mais para esse lado. 11. Exponha um Guilty Pressure. Aquele livro que você gosta, mas se sente culpado. Olha, literalmente eu acho que eu não tenho um livro que eu me sinta culpada de gostar. Até porque eu acho que eu não li muitos livros polêmicos, assim, sabe? Mas eu acho que eu posso falar de alguns livros que são mais adolescentes, assim, que eu gosto até hoje. Que é A Fera. Aí tem também A Fera, né, que é baseado na Bela e a Fera. E aí tem A Grota da Capa Vermelha. Aí tem A Branca de Neve e o Caçador. Então, assim... São aqueles livros que são baseados em histórias, tipo que já tem filmes da Disney. Só que eles são modificados para dar um ar mais moderno e tudo mais. Eu gosto muito desses livros. Não acho que seja, tipo assim, ai, vergonha. A gente não pode ter vergonha das nossas leituras. Essa foi a tag de hoje, tag do Exposed. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo a tag e as suas respostas para essa tag que eu quero muito saber. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.